Minutos de Fé aqui na OZ News TV construindo em você uma casa para Deus talvez um tijolinho a mais hoje e nós queremos ouvir agora a Jesus lá em Mateus capítulo 3 o melhor em Marcos capítulo 3 versículo 9 Jesus vira-se para os discípulos e recomendou que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão a fim de não o comprimirem o barquinho era uma rota de fuga para o caso o aperto, o assédio a tietagem pessoas em busca de milagres viessem a apertá-lo demais porque a popularidade de Jesus nessa altura dos acontecimentos já havia aumentado bastante e essa popularidade rouba o tempo de alguém que se presta a ser um personagem uma sumidade de marketing um televisivo ou algo desse tipo perturba também os seus momentos de oração de comunhão com Deus de fazer amigos de ter pessoas com quem conversar mas Jesus disse que ele tinha como prioridade um investimento no discipulado e que fazia parte do trabalho dos discípulos protegerem-no do assédio da multidão isso não significa que os apóstolos de Cristo formassem um cordão de isolamento durante as suas aparições públicas que isso fosse uma regra normal não significa que Pedro fosse um tipo Highlander que escondia a sua enorme espada na manga da camisa e na hora do aperto sei lá de onde ele tirava a espada e cortava a orelha das pessoas ele não era especialista em cortar orelhas mas fazer-se acompanhar de guarda costas não era o procedimento padrão de Jesus durante aqueles momentos em que ele estava sediado por multidões e também não vejo em Jesus a necessidade obsessiva de ilustrar o seu brilho megalomaníaco vamos colocar aqui luzes vamos colocar aqui seguranças para dar impressão de que realmente eu sou muito assediado é porque Jesus ao encarnar abriu mão das luzes das câmeras da luminosidade da fumaça do gelo seco dos palcos super equipados ele atraia as pessoas pela sua luminosidade interior se fosse hoje eu até desconfiaria que de uma demonstração de força dessas pessoas que vivem ladeadas por seguranças armados talvez uma exibição teatral de poder uma forma de intimidar possíveis vingadores que apareçam porque uma pessoa que está assim na posição de executivo da fé toma decisões manda gente embora desempregado comete muitas vezes injustiças e é claro uma pessoa dessa tem medo das reações das reações na realidade nós percebemos que a situação era incendiária porque imagine ali do outro lado da rua estava ocorrendo um verdadeiro show de milagres e nós podemos imaginar aquele grande número de curiosos pessoas que disputavam os primeiros lugares na fila o empurra empurra o ônibus para chegar ali já veio superlotado o motorista gritando para o pessoal um passinho à frente por favor e as pessoas não obedecem ele querendo colocar mais gente ali já tinha dado umas três freadas daquela de arrumação do ônibus sabe como é que é você que já andou de ônibus sabe o que é uma freada de arrumação mas e ali chegaram as multidões muita gente agora se a multidão enlouquece diante de falsos milagres de encenações religiosas imagina o que não acontece quando esses sinais esses milagres essas maravilhas essas manifestações sobrenaturais são reais são tangíveis são visíveis são analisáveis a olho nu veja em Marcos capítulo 3 versículo 10 diz que ele curava muitos de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar imagina milhares de pessoas tentando tocar em Jesus o plano de saúde hoje está ficando ruim o NPS já ficou faz muito tempo imagina naquela época imagina naquela época a saúde já tinha sido enterrada não estava nem na UTI estão tentando ressuscitá-la agora mas acrescente também no meio daquele povo penetras curiosos anarquistas e observadores que caminhavam atrás de um trio elétrico animado e sustentado pelos inimigos de Jesus os escribas e fariseus agitando colocando mais lenha na fogueira e junto com eles um grupo de pessoas especialistas em anarquia estou falando pessoas porque demônios são pessoas são personalidades tem nome né porque diz aqui o texto também os espíritos imundos quando o viam prostravam-se diante dele exclamavam tu és filho de Deus tentando tirar de Jesus alguma declaração comprometedora tipo eu sou Deus eu sou autoridade máxima já iam correndo lá no ouvido dos herodianos que eram submissos a César dizendo olha o cara lá está dizendo que ele é um um rei faz alguma coisa vamos destruí-lo olha havia muito pavio e muita pólvora espalhada por ali e era grande a possibilidade de ocorrer um estouro da boiada um estouro inconsciente imprudente precipitado desorganizado por isso que Jesus disse olha vamos fazer uma saída pela direita aqui um barquinho se precisar a gente escapa esses argumentos justificam a atitude de Jesus certamente mas não justificam a atual obsessão pelo estrelato religioso que nós vemos em alguns líderes de agremiações religiosas uma coisa é uma coisa outra coisa esta ocorrência na vida de Jesus não tem nada a ver com o que acontece hoje durante os luminosos espetáculos religiosos os shows de exorcismo as bandas que freneticamente se apresentam nos palcos com tanto rebolado com tanto remelexo tem nada a ver com tudo isso o que havia ali era interesse real e sincero na cura do corpo e na cura da alma de uma grande multidão sem Jesus é porque o filho do homem não cobrava cachê não tinha entrada um quilo de alimento para poder entrar aqui 50 reais aí apostila de 5 pares nós estou vendendo por 120 não é nada disso você compra uma apostila e tem direito de assistir as palestras misericórdia Jesus dava até o pão e o peixe multiplicava fornecia o alimento espiritual e de graça fornecia ainda por cima sanduíche de atum gostoso fresquinho para todo mundo comer você já comeu salada de atum aquele sanduba que você compra aí nesses fast foods uma delícia ele matava a fome das pessoas e fazia isso gratuitamente mesmo que ele pessoalmente não tivesse aonde reclinar a cabeça de graça recebeis de graça dai senhor Jesus ajuda-nos a recuperar esta visão doadora de doação pessoal pelo teu reino pela tua palavra por ti Jesus porque em teu nome que nós oramos amém amém para ter iscr sv atrai o o o a